Mas João já foi moço risonho, mas hoje tristonho só vive a pensar O meu amor que partiu há anos, que o seio dos anjos não vai mais voltar Mas João, mas João, como é triste sofrer tanto assim Mas João, mas João, eu que sei que o amor não tem fim Quando olho o pranto dorido, um amor esquecido lhe vem despertar Do meu peito só sai triste grito e Deus no infinito parece ocultar Hoje vivo num rancho sozinho, sem nenhum amigo pra me consolar Tu só olha o céu confiante, com a alma distante e serena vagar Mas João, mas João, como é triste sofrer tanto assim Mas João, mas João, eu que sei que o amor não tem fim Quando olho o pranto dorido, um amor esquecido lhe vem despertar Do meu peito só sai triste grito e Deus no infinito parece ocultar Hoje vivo num rancho sozinho, sem nenhum amigo pra me consolar Tu só olha o céu confiante, com a alma distante e serena vagar Mas João, mas João, como é triste sofrer tanto assim Mas João, mas João, eu que sei que o amor não tem fim Mas João, mas João, mas João, mas João, eu que sei que o amor não tem fim